É isso aí galera, olha lá, olha lá minha esposa, olha lá, olha E aí Preta? E aí? Agora eu vou fazer a hortinha aqui, vou plantar O que você tem ideia de fazer aí, nega? Eu vou plantar salsinha, cebolinha Nossa, ficou lindo né, Preta? É, quens, o orégano eu vou plantar Vou fazer uma hortinha aqui Dá pra fazer uma hortinha? Dá pra fazer uma hortinha Ué, legal, ué É isso aí Ah, vou lá no Carrefour No Carrefour tem? As mudinhas, né? Aí é vasinho de tempero então É, eu vou fazer vasinho de tempero Nossa, Preta, cuidado com a piscina Se cair, dá um like danado Olha lá galera É isso aí, olha lá o macaquinho onde ele foi Olha lá o macaquinho onde ele foi Ele é terrível Terrível Ai gente, é isso aí, né? Graças a Deus Vou mostrar pra vocês mais uma vez aqui O meu jardim aqui Que eu adorei esse jardim aí Isso aí pessoal Quase 11 horas Hora de, ó Chape nele Chape nele Vamos lá, né? É isso aí Olha lá os varalzinhos Tá pronto Tchau 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 Tchau